Nós vimos agora no exemplo da pandemia, o quão importante é a vacinação para a população, mas o quanto ela protege a população como um todo, quando um grande número de pessoas está vacinada. Com certeza, a vacinação contribuiu decisivamente para o aumento dessa expectativa de vida da população brasileira. É um fator civilizatório. A vacinação é um fator civilizatório. A nossa produção da vacina Influenza é base ovo, então nós utilizamos ovos embrionados de galinha. É uma produção antiga em produtores de vacina, então por isso ainda se torna super segura. São vacinas que são produzidas há anos e anos. Na fábrica de Influenza, só no núcleo de produção de Influenza, nós temos mais de 500 pessoas envolvidas, mais de 500 colaboradores. São profissionais altamente treinados. Nós estamos trabalhando aqui com tecnologias de ponta, justamente para tornar o produto mais seguro e com a mais alta qualidade possível para entregar para a população. Foi criado também, aqui na Fundação Odor Cruz, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Com essa criação, com esse instituto, estabeleceu que tinha uma política. Toda vacina, lote por lote, utilizada pelo PNI, teria que passar pelo controle da qualidade do INCQS. Portanto, as vacinas que são utilizadas no Programa Nacional de Influenzações têm duplo controle. Controle do laboratório e controle aqui do país, que faz liberação. Nós somos constantemente auditados por órgãos reguladores, como a Anvisa, Covisa, parceiros, órgãos internacionais. Então, os produtos daqui, com certeza, são muito seguros. São dezenas de etapas de produção. Em cada etapa tem um controle. Portanto, quando chega a um produto final, o produto final tem quase 99%, 1,99% de estar pura, segura. Nós já temos muita coisa automatizada, tá certo? Muita coisa já é feita num processo só contínuo, tá? Muita coisa, tá? Mas chegaremos a um ponto que não teremos mais contato com o humano. Se vacinem, né? Vão atrás da atualização das vacinas, mantenham seus filhos vacinados. A vacina, com certeza, salva vidas. Pode vacinar muito com a vacina do Butantan, que ela é muito segura. Tchau. 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 Obrigado.